Acordou o neném O neném acordou daqui Acordou o neném Olha pessoal, com a patinha na cabeça Neném Cadê a barriguinha que o bebê quer que ele Olha ele botando a patinha para coxar o rostinho Já coxando o rostinho Olha o bebê Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui